Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que vai ajudar bagarai, mano. A gente tá chegando aos 16 mil, então cola aqui, que aqui é o canal que você vai saber muito de BBB. Só que não, mano. Enfim, tu já leu o título do vídeo claramente, se tu clicou aqui, mano, deixa teu like e se inscreve aí, mano. Mas enfim, é uma coisa que muitos de vocês vão se identificar com esse vídeo, mano. Então eu quero que vocês prestem atenção até o final, mano. Até o final, porque vocês vão falar, caraca, mano, é muito eu. Enfim, primeiramente eu quero saber se vocês assistem BBB. Ou pra quem não conhece o que é BBB, mano, na moral, que planeta tu tá vivendo, galera? Que planeta você está vivendo? Pra quem não sabe, é o Big Brother Brasil 21, mano, vigésima primeira... na verdade 2021, né? E é a vigésima primeira edição, né? Galera, porque o negócio tá insano, mano do céu. É uma vergonha ali, é... foda bagaraia, mano. É só... mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Porque eu estou viciado em BBB. Revelação agora. Pra quem não sabe, mano, eu não assisto BBB... Mano, agora a casa caiu, galera. Eu não assisto o Big Brother Brasil. Não teve um dia, um dia, mano, que eu liguei a TV e falei... Nossa senhora, eu vou assistir o Big Brother? Não, mano. Eu não assisti essa porra ainda, velho. Caraca, velho. E eu tô viciado. Como assim, Rafael? Tu não assiste e está viciado? Primeiramente, onde... Mano, Facebook... Eu abro Facebook, tem meme, cara. Meme de Big Brother. É o Phil que... Like Michael Jackson. É os caras... É todo mundo querendo a cabeça da Carol Conká. Os caras já estão fazendo petição, mano. Gente, eu abro Instagram. É só isso, mano. Assim, ó. Eu vou abrir meu Instagram aqui só pra vocês verem, mano. Eu vou botar ali, ó. Cara, é só Big Brother. Olha só, mano. Olha ali, ó. Big Brother, Big Brother. Eu giro um pouquinho, mano. É Big Brother. O pessoal falando de Big Brother, meme de Big Brother. Caraca, mano. Não é possível, gente. Eu quero só olhar o negócio no Instagram. E tem Big Brother, mano. Big Brother. E eu chego no trabalho de manhã, tipo... Eu falo... Bom dia, gente. E o pessoal... Bom dia! Tu nem sabe o que a Lumena fez. A Carol Conká falou tal coisa pro tal coisa pro Gil. Mano, é um bagulho, ó. Absurdo, mano. Eu tento escapar do Big Brother. Eu tento escapar desses negócios. Mas é Facebook, Instagram, é TikTok, é meme, mano. É gente conversando no trabalho. A gente não tem como escapar. E é nesse momento que tu vê que tu tá viciado. E tu é um viciado por tabela, tá ligado? Porque as pessoas estão viciadas e elas te tornam viciadas. E aí também demonstra que a sociedade gira em torno de coisas inúteis, né? Porque a Amazônia tá pegando fogo e o pessoal falando... Hum... A Carol Conká, será que vai se ferrar? É mais ou menos isso, mano. O pessoal se importa mais com BBB do que qualquer outra coisa. Mas, enfim... É um vídeo diferente, galera. Eu vou começar a trazer esse nerd talk, né? Que é um vlog com a minha opinião sincera do que eu acho. Sem papas na língua, então... É... Eu sei que eu tô explicando isso na metade do vídeo, né? Mas, beleza. E, galera, me comentem, mano. O que diabos tá acontecendo com o Brasil? Não, na moral, o que que tá acontecendo com o Brasil? Gente, esse é o momento que tu pode fazer qualquer coisa. Porque nada vai chegar aos pés do que a Carol Conká está fazendo naquela casa, mano. Se tu quiser botar fogo na árvore, mano. Na rua ali. Esse é o teu momento, cara. Se o Bolsonaro... É, tá ok. Vamos acabar com a economia, tá ok. Mano, esse é o momento dele, mano. Porque todo mundo... Não tá ligando, velho. Não tá ligando. Tá todo mundo querendo o joio da Carol Conká, mano. O joio... O Nego Di saiu com 98, não sei o que. Bateu o recorde, mano. O recorde de rejeição no BBB. Cara, se eu fosse ele, eu estaria muito deprido, mano. Eu ia falar, tipo, mano... É nóis. Valeu. Tchau, mundo. Vou me isolar no meu quarto. Valeu. Sério, mano. O cara bateu o recorde, mano. Eu era fã do Nego Di, velho. Mas esse é um outro vídeo que eu vou largar. Mas, enfim... Gente, é um bagulho absurdo. Eu tô viciado em BBB e não assisto. Eu não sei se com vocês é isso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se tu assiste, se tu gosta de BBB... Se tu não gosta, se tu odeia a Carol Conká, comenta aqui, mano. Olha só. Enfim, mano. Mas o legal é que os humilhados serão exaltados, como diria o ditado, né? E o Lucas Penteado está com quase 10 milhões de visualizações de seguidores no Instagram, mano. Isso é muito, muito da hora, mano. As pessoas têm direito de errar. As pessoas têm direito, sim, de recomeçar, de pedir perdão, de mudar. E é o que aconteceu, mano. Só que as pessoas, por incrível que pareça, né? As ditas, tipo... Mano, as lacradoras. As pessoas que tu olha no Instagram, no Twitter e nessas redes sociais. São, tipo, detentores da verdade, da justiça. Mano, eles são os mais intolerantes, mano. Eles não suportaram. Mano, cara, o bagulho é absurdo, mano. É, não tem o que falar, tá ligado? Vocês sabem. Vocês que estão aqui nesse vídeo, vocês sabem o que aconteceu, mano. Mas, enfim, né, mano. Enfim, vai ter muito assunto ainda pra gente comentar. Enfim, vai sair um outro vídeo, acho que amanhã, falando da rejeição do Nego Di. Coitado, né? Enfim, mas é o que, né, mano? Não quer falar merda, mas já aconteceu essas merdas, né, mano? Era os guris, agora já não é mais os guris, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse Nerd Talk. Que foi pra falar um pouquinho mais sobre BBB, pra vocês entenderem como é que vai ser o Nerd Talk. Vai ser um tipo, um vlog, tipo o Michael Cursor. Michael Cursor. Enfim, quem não sabe o Michael Cursor. Michael Cursor, Cursor. Mano, eu não sei falar o nome dele, mano. Como é que fala o nome do Michael Cursor. Cursor, Michael Cursor. Eu não sei, mano. Foda-se também. Porque, eu só queria citar ele. Não sei por quê, porque ele faz vídeo assim, talvez, de opinião e tudo mais. Mas, enfim. Lembrando, galera, que eu também não sou o detentor da verdade e da justiça. Eu não tô indo pelo hype dos outros. Eu realmente tô comentando o que tá acontecendo comigo, tá ligado? Que eu tô viciado no BBB e eu não assisto, mano. Eu não parei um dia pra ligar a TV e ver, tá ligado? Eu vi memes. Eu vi gente falando. Eu vi mais memes. Eu vi videozinhos curtos no Instagram, no Facebook. E assim eu estou aqui, tá ligado? E era isso, então. Obrigado, família. E eu já peço muito, assim, ó. Muito, mano. Muito, muito, muito. Deixa muito like. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda demais. Então, era isso, gente. Valeu. Falows. E fui. Até o próximo vídeo de Nerd Talk. Não sei por que que eu fiz essa merda. Mas, enfim. Cortou. E foi.